A avó, senta aqui, Betina. E aqui, ó, vocês dois intercalando aqui, pra não bater, fica mais pra cá, tá, meu? Bom dia pra você. Tá linda essa sala, é isso mesmo, seu querido. Não vai ter música ou vai? Deixa eu pensar. Tá adiando esse xixi. Eu sou minha alegre, tá? Eu não gostaria muito, tá muito trabalho. Não, por que eu vou fazer assim hoje? É o seguinte, gente, bom dia pra vocês aí também. A aula vai começar no chão hoje, porque nós estamos precisando de fazer mais alongamento, tá? O pilates, ele vai trabalhar a nossa postura em geral. E ele vai trabalhar o alongamento, ó, cheio de pelo, que delícia. Pelo dos meus bichos. E o pilates, ele vai trabalhar a respiração, a postura, o alongamento. Ele vai trabalhar a concentração, a oxigenação da musculatura em geral, porque a gente respira muito. Só que muitas academias e muitos locais pegam porque não tem uma aula específica de alongamento. E precisa que... Então, de quinta-feira, o que nós vamos fazer? Iniciar com alongamento, o meio de pilates e o final de hipopressiva. Porque é o seguinte, o hipopressiva é uma outra parte muito importante da ginástica que existe há muitos anos, mas que não era difundido porque eu não sei. Tá? Mas há muitos anos existe. Eu vou fazer sem música, gente, porque é o seguinte. Eu preciso que preste mais atenção no que está sendo explicado, tá? Porque aí a gente vai entender melhor a respiração, vai entender melhor a questão do movimento e não vai se prender muito no ritmo, que é o que eu não quero hoje. Cada um vai fazer dentro do seu ritmo. Eu vou fazer um pilates da forma mais real possível. O que seria isso? Sem incrementar muita coisa. Só no final que eu vou incrementar mais. Mas eu digo de velocidade, ele tem uma velocidade um pouco mais lenta, tá? Então é o seguinte, posiciona o pezinho para cima. Chegou mais rápido aqui, ok? E já foi. Respira fundo. Assopra. De novo, respira. Assopra. Muito bem. Inspirou. Sobe os braços. Vamos começar com alongamento. Puxa. Encosta bem o queixo no peito. Abra os cotovelos. Inspira fundo. Assopra. Empurra e desce. Volta respirando. Assopra. Mantenha o queixo no peito. Fazendo isso, vai sentir desde aqui debaixo do joelho até aqui na nuca. É verdade. Vai, mantém o cotovelo aberto. E respira. Assopra. De novo. Assopra. Muito bem. Parou. Braços lá atrás. Respira fundo. Projeta o pescoço para frente e os ombros para trás. Respira. Assopra. Mais uma. Assopra. Aí. Muito bem. Puxa. Deixa a mão lá atrás. Deixa a mão lá atrás, tá? Vocês vão se sentir alongar desde aqui em cima até aqui para baixo. Puxa. Relaxa o ombro. Abre bem os dedos da mão que está lá no chão. Aí, troca de lado. Puxa o outro. Apoia bem a mão. Segura. Muito bom. Voltou. Respira fundo. Deixa os braços forçando atrás. E olha para trás. Foi. Assopra. Respira. Assopra. Mais uma. E assopra. Muito bem. Olhando para cima, vai lá para baixo. Vai que vem olhando. Aí. Força. Vai sentir alongar aqui embaixo. Joga os braços atrás. Não precise muito. Só o fato de fazer força já está alongando. Estica o joelho. Força a pauta do pé para cima e empurra para trás. Isso. Estica tudo. Respira. Assopra. De novo. Aí, relaxa. Está tudo. Deixa o tronco abaixar. Respira fundo nessa posição. Ah, não. Ah, não sai mais do que se movendo. Assopra. Mais uma. Assopra. Vou ensinar uma técnica aqui. Está vendo que as mãos estão assim, viradas? Força ela. Empurra ela no chão. Empurra. Força. Vai empurrando o tronco para frente. Põe o queixo no peito. Estica o joelho. Sobe a ponta do pé. Segura. Respira. Assopra. Isso. Respira. Vai até formigar o pé. Vai. Só está formigando. De novo. Aí, volta. Ah, vou explicar. Por que que dá uma formigada? Porque você está esticando. Você está fazendo a circulação do sangue correr. Quando a gente alonga, as veias também alongam. Então, veias alongadas é muito melhor do que a veia encurtada e apertadinha. Então, imagina vocês uma tripa cheia de gordurinha dentro. Se esticar, essa gordura se dissolve. Quando ela volta, ela solta no sangue. O alongamento ajuda a emagrecer. Meu amor, aí eu acho que não está ruim, não? Está muito irregular? Muito bem. Ó. Uma perninha para trás, assim, ó. Aproxima bem do bumbum. O pezinho. Tira bem esse quadril aqui, só para achar a postura. Isso. Assim mesmo. Se doer o joelho, não. Aí embaixo vai doer. Só de fazer a postura, vai doer aqui embaixo, tá? Estica bem, ó. Ainda estou fora da postura. Vai lá no pé. Vai do céu. Segura lá. Isso. Vai só com a mão. Mesmo que não consiga só de fazer isso, ó. Já vai alongar, tá? Onde é que sente a onda? Aqui embaixo. Também. Aqui embaixo. Ah, o meu também está esticando. Não, não tem problema. Força para ele deitar. Isso, isso que você está fazendo. É isso. Estou fazendo. Muito bem. Tem um lado que é melhor do que o outro, sempre. Voltemos. Aí senta. Tenta sentir os dois ossinhos do bumbum, que é isso que vai ser difícil, tá? Maluzinha, fica nesse pontinho aqui, ó. O teu lugar estava te esperando. Ó, segura aqui. Bom dia. Sentindo aqui um pouquinho, é normal, tá? Sentindo tudo aí, sobe o braço. Olha para cima e respira. Não dá, não dá. Isso, fica aí. Ah, só. Para muitos isso é uma dificuldade. Mais para trás, Maluzinha, mais para trás. Isso para não bater. Isso aí. Desceu o braço. Vai um pouquinho lá para frente. Até onde der. Vai indo, vai indo. E vai indo. Segura aí. Fica um pouquinho. Isso. Respira. Ah, imagina com a cara melhor. Assopra. Ah. De novo. Devo assim. Sem anos. Assopra. Aí que eu não vou. Aí, olha, eu volto. Que demore 100 anos, mas que a gente fique tentando, tá? Troca de perninha. Vem. Só na autoencarnação. Vem. 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 Alucina bem, senhor. Não, não. Ruba o pezinho. Só de fazer isso aqui já vai alongar aqui, tá? Grudou o pezinho e pôs lá. Ah. Fica fora da postura ainda. Estica a perna da frente. Isso. Vai lá no pezinho. Ó. Tá castigando. Ai, Jesus. Ai, esse lado dói mais. Esse lado tá de cima. Ai, agora. Isso, dona Darcy. Bonitinho. É isso mesmo. Bora, vem lá. Estica tudo. Essa daí tá doendo mesmo. Só ficou no pé da vizinha. Ai, Jesus. Pode pegar no pé da vizinha, tá? Segura. Ai, Jesus. Isso, segura. Volta. Posso garantir que vocês vão se sentir bem, viu? Segurou. Sentou. Joga lá atrás um pouquinho. Subiu. Nossa Senhora. Olha lá em cima. Respira. Assopra. De novo. O braço. Assopra. E mais uma. Jogou os bracinhos lá pra trás e vai descendo lá na frente. Isso. Fica lá embaixo um pouco. Respira fundo. Assoma. Olha lá. Tá cheirando até o chão. Ô, Marcos, é uma sinfoninha de ice. Ui. É verdade. É a nossa hoje. Chica. Tá gravando o ya-ya. Tá gravando tudo. O ya-ya. Tá gravando o ya-ya. Tá gravando o ya-ya. Vou mirar de costas mais de frente aqui, tá? Faça a perninha assim, ó. Máximo que der, tá? Até onde der, tá ótimo. Ah, ó. Aproveita. Quem quiser tirar o sapatinho, pode tirar, tá? Segura aqui. Abre o braço lá em cima. Manta furada, como é que diz? Ah, não. Não, não. Tira a meia. Tira a meia, escondidinha. Tira a meia. Tira a meia. Ó, respira. Quando respirar, o braço vai projetar pra trás, ó. Só o braço. Aí, assopra. Fecha. Voltou. Assopra. Segura lá embaixo. De novo. Voltou. Mais uma. Voltou. Desce o braço lá na frente. Tenta encostar o cotovelo. Se der, tá maravilhoso. Se não der, faz a tentativa. Vai encostar a mão, olha. Isso, tá bom. Força o cotovelo. Estica o máximo que puder essas coxas. Até estupar. Isso, isso, isso. O negócio é fazer a força pra descer. Muito bom, muito bom. Ó, vai andando pro ladinho. Ali. Estica o braço esquerdo lá pro lado direito. Segura lá. Bom dia. Isso, pode ficar aí que dá. Segura. Isso, esquerdo no direito. Ela tá tão fácil. Esquerdo pro esquerdo. Ah, esquerdo no direito. Aí. Volta. Vai à direita e na esquerda agora. Vai andando, andando, andando. Estica lá. Isso. Esse movimento aqui vai esticar aqui a linha das costelas. A coxa, a virilha. Isso. Só fazendo a linha da postura já tá ótimo. Maravilhoso. Voltou pro meio. E aí vai puxando assim o chão, ó. Puxa até descer onde dá. Vai. Puxa. Puxa bem. Puxa bem. Isso. Estica a pontinha do pé pra cima. Estica os dedinhos lá pra cima, assim. Olha pra cima. Segura aí. Respira. Assopra. Respira. Assopra. Mais uma. Aí. Vem voltando. Lembrando que eu alongo, porque se eu não alongar eu não vou sentir nada. Vai parecer que eu não fiz. Então tem que esticar. Ó. Fecha devagar, assim, ó. Pronto. Muito bem. Segura lá em cima. Imagina que tem uma pessoa aqui e uma pessoa aqui puxando pra trás. Segura. Respira. Estica. Puxando pra trás e pra cima. Ó o cheiro. Vira a mão pra trás. Vira a mão pra trás. Ó o cheirinho. Dama da noite. A dama da noite, ela tá doida, porque é dama do dia, querida. É dama da risca. Não é? Respira. Ela não... Assopra. Ela não dormiu. Ela dormiu de noite. Ela tá doida. Aí desceu. Ela tá na madrugada, querida. Ela é a dama da noite mesmo. Segura. Na realidade, ela tá voltando pra casa agora. É isso que eu ia falar. Toda perfumada e liquidada, bonitinha. Aquela planta ali, ó. Mas não é dama da noite. Cadê, né? É o que que é aquilo? Ela que tá cheirando? É aquela ali. Aquele que cheira também. Segura mais aí. Tenta pôr o cotovelo no chão. É ela que tá querendo. Ah, gente, eu vou mostrar e vou descobrir. Alguém vai ter que me dizer que não é aquela planta que cheira. Se não é dama da noite, é a dama do dia. É a dama da noite. Cheira aí, ó. É, cheira. Ó, aproveita que estamos aqui. Olha pra lá. Eu tava assinando que tem dama da noite. Desce mais. Desce, tem que sentir, dá uma formigadinha aqui no pé, ó. Tá? Aí voltou. Respira. Assopra. Tem uma ali, né? De novo. Assopra. Muito bem. Vamos virar de bruxo, só pra alongar mais um pouquinho a coxa, tá? Porque só assim vocês vão conseguir alongar, como eu quero. Deitou assim. Relaxa um pouquinho. Põe a pontinha do peito do pé deitado no chão, tá? Puxa. É muito bom. Puxa e segura. Traz até a direção do bumbum primeiro. Quem disse que a gente pega? Isso. Isso. E a mão pra mão? Tenta puxar com a mãozinha. Põe a mãozinha no chão, ó. Outro braço lá atrás. Tudo no chão. Pode? 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 Agora vocês vão tirar a cabeça do chão. Ai, ai, ai. Aí, segura. Já mudou de perna? Não, não. Continua mais na perna. Levanta a cabeça. Empurra mais o pé pra baixo. Ai, ai, ai. Empurra. O máximo que der. Ai, ai, ai. Olha esse negócio. Olha o Mário. Olha pra cima. Ave Maria. Aê, eu volto. O Mário é todo desconjuntado. Já desconjuntou, dona Sebastiana? Você é todo desconjuntado. Era essa a ideia. Dá uma desconjuntada no negócio. Puxa. De novo. De novo. A mesma peça? A outra agora. Primeiro em direção ao bumbum. Queixo no colchão. Não, já tá. Aí. Ó, aperta o quadril no colchão também. Esse colchão. Aí vai sentir alongar mais ainda. Olha o doelho que eu não posso. Aperta o bumbum. Que dor que me deu. Subiu a cabeça. Não, ainda de cabeça subida. Não, tá? Aí. Olha lá pra cima. É duro. Maravilhoso. A gente tenta. A gente tem dor. Ai. É lógico. A gente precisa ir. Volta. Ai, como dor isso. Relaxa. Muito bem. Depois eu vou ensinar a vocês a dança da foquinha. Que eu fazia assim. Todo mundo fazendo foquinha. Não, mentira. Mário, eu quero canguru perneta. Canguru perneta eu não sei fazer. Segura aqui, ó. Duas tuas agora. Vê se dá. Pode segurar aqui, ó. Embaixo do tênis e puxar. Mas puxa. Deixa mais um, gente. Corta. Não dá mais. Aí. Aí. Segura. A gente tem que tirar a cabeça do chão. Isso é difícil. Força, força. O pescoço da gente não aguenta. Isso. Isso. Criança. Aí. Mais ou menos. A gente fazendo muita força. Brincadeira de criança. Fazendo muita força. Isso é perigoso. É nada. É bom fazer força, viu? Relaxa um pouquinho. Tá bom. Ó. Sobe o braço. Queixo no colchão. Sobe o braço direito. Ó. Puxa o chão. Puxa pra alongar. Tá? Isso é bem simplesinho. Estica mesmo. Respira. Assopra. Mais uma. Assopra. Trocou de lado. Puxa. 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 Isso. Sente esticar. Respira. Não, não. Queixo no colchão. Respira. Assopra. Muito bem. É só uma. Voltou. Pra finalizar, sobe os braços aqui atrás, ó. Junta uma palma da mão na outra. Estica. Sobe o máximo que der. Gruda uma palma da mão na outra, dona Nautamira, se der. Difícil. Difícil? Não tem problema, então. Se não der, só mantém aqui. Ou dobra e segura uma mão na outra. Vai. Mantém lá. Uma vez junto. Pode dobrar, encosta lá nas costas. Sobe o tronco. Segura. Respira. Assopra. De novo. E aí, volta. Ah, pilaço. Nossa, quase meu braço não volta. Muito bem. Virou de barriga pra cima e vamos começar o pilaço, tá? Não, gente. Aqui era o aquecimento mesmo. Agora que começa mesmo. Palma que até... Não. O que que ele... Ele já tá virado. Senhor, agora que vai começar o negócio, tá? Não, não. Que horas são, Sônia? Oito e trinta. Já? Dez horas passa. Muito bem. Subiu a perninha. Fuge. Fuge. Sobe o tronco. Queixo no peito. Clube do joelho, estica a perna. Balançou. Respira. Respira. De novo. Aperta um tornozelo no outro, tá? Mais uma, ó. Força. Só mais três. Vai. E a última. Parou. Aqui em cima ainda. Desce devagarinho. Por que que não pode despencar? Porque se você... A gente tá fazendo uma pressão muito grande no músculo. Aí a gente descansa. O cérebro não tem tempo de entender o que aconteceu e ele dá uma distensão. Pode dar um machucado, tá? Eu já passei por isso. É sério. Primeiro movimento chama-se os sem, mas não importa muito o nome, o negócio é fazer. Tá? Próximo movimento, ó. Estiramento com uma das pernas. Só olha. Puxou. Inspirou. Assoprou. Olha bem os cotovelos pra cima. Mão contrária no joelho. Ou seja, mão direita no joelho esquerdo. Mão esquerda no tornozeiro esquerdo. Puxa. Puxa. Puxa, tá? Pra alongar embaixo. Vamos lá. Subiu a perna direita primeiro. Busca a posição correta. A perna não é muito esticada, não é muito dura. É só um pouquinho esticada e pezinho alongado. E respira. Assopra. Foi. Olha pro umbigo. O pescoço dói muito mal. Dói mesmo. O pescoço dói. Vai. Não é tanta ginástica. Não. Puxa. Força. Só mais um pouco. Mantenha os cotovelos altos, ó. Puxa isso, olha lá. Puxa. Vem. E volta. Vem. E volta. Só mais um pouquinho. E o último. Parou na posição. Estendeu a perna. Desce o tronco. Inspira pra descanso. Assopra. Parei na hora. Olha, a posição das mãos é importante ou não? Sim. Muito importante. A posição das mãos, os cotovelos. Por isso que eu tô fazendo pra vocês olharem bem. Porque não dá pra me corrigir todo mundo junto. Eu também. Por isso que eu olho no vídeo que eu vi que eu errei. Eu fico tão chateadinho. Ó. Estiramento das pernas estendidas. Olha como é. Segura. Mão contrária aqui. Vai só puxar. Respirar. Assoprar. Respirar. Assoprar. Vamos lá. Segurou. Mantenha a postura certa. Mão contrária no tornozelo. E a outra mão embaixo da coxa. Pra ajudar a empurrar. Se não der pra esticar assim, pode fazer dobrada. Tá, gente? Vai lá. Respira. Puxa. Trocou. Devagar. Tô fazendo devagar hoje. Pra vocês entenderem bem as mãos, tá? Influencia muito no movimento. Tá riquinha? Puxa. Pilates trabalha a coluna também. Vocês vão sentir. E a gente vai dar uma boa de uma suadinha. Sete. E oito. Parou. Relaxou primeiro a perna. Ah, relaxou. Desce o tronco. Estalhinhos são ótimos. Respira. Assopra. Já, já eu vou virar de bruxo pra fazer exercícios pra coluna. Não vai doer tanto, tá? Primeiro a gente tá fazendo pra linha do abdômen. Que chama-se centro de força. Se o abdômen estiver forte, gente, tudo tá legal. Se o abdômen estiver fraco, o negócio fica meio difícil. Tá? Estiramento com as duas pernas. Olha como é que vai ser. Presta muita atenção nos braços primeiro, tá? Só o braço. Olha só o braço. Esquece a perna. Por isso que eu coloquei vocês distantes um do outro. Senão não dá pra fazer esse, tá? Olha lá. Vai respirar. Assoprar. Vindo pelo lado. Olha a minha cabeça onde fica, ó. Respira. Assopra. A coluna não pode soltar do chão, ó. Respira. Assopra. Existem pessoas que fazem esse aqui, só. Respira. Qual é a diferença? A extensão do movimento. Tá? Quando a gente faz ele aberto, pega toda essa linha daqui. Quando faz fechado, só pega um pedaço. E eu não quero, tá? Muito bem. Vamos lá. Respira primeiro. Assopra. Sobe. Sem ar. Respirou, estica. Assoprou, puxa. Isso. De novo. Bem devagarinho. Força. E foi. Cabeça fora do chão. Mantenha a cabeça fora do chão. Isso, Eva. Não deixa a cabeça no chão, senão sai errado. Força. Tira do chão. Mantém em cima. Respira. Assopra. Só mais três. Isso. Dois. Vocês vão sentir a barriga toda aí. Até a parte de trás da nuca. Aí parou. Desceu perninha. Desceu o tronco. Respira fundo. Assopra fundo. Demais. De novo. Inspira. Outra vez. Assopra. Gente, hoje é quinta-feira, né? Ainda bem. Estava achando que era quarta. Vira de bruxo. Vamos trabalhar. Nós vamos virar e voltar vários. Eles viram no santinho. Só mandar. Vira e voltar. Vamos trabalhar. Bom dia. Não é fácil, não. Tô mudando de visão. Lembrando que, neste movimento aqui, calcanhar grudado. Vamos trabalhar o músculo da coluna. Relaxa um pouco. Olha, sim. Olha, sim. Se vira. Isso. Nossa, até a gente mudar de posição, a gente com aula. Melhor você deitar com a cabeça virada pra cá. Ai, meu Deus. Que vai ficar melhor pra você ver. Você não vai virar de lado muito, tá? Ó. Primeiro só vamos subir o tronco. Abrindo os ombros. Aqui, ó. Tira os ombros do chão primeiro. Mantenha o queixo no chão. O que nós estamos trabalhando? Essa parte daqui, tá? Mantenha. Aqui já é fora do pilates, tá? É coisa nossa. Respira. Mantenha o ombro lá em cima e mão no chão. Respira. Assopra. Aperta o bumbum. Respira. Ó, meu bumbum tá uma gavetinha uma hora dessa. Não tem jeito de apertar, deitar. Tem, sim, senhora. Pode empurrar esse quadril pro chão. Vai. Respira. Assopra. Mantenha o queixo no chão. E abre o ombro. Respira. Assopra. Mais uma. Assopra. Não tira o queixo nem as pernas. Deixa o braço também. Respira. Ainda bem que essa noite a chuva lavou aqui. E a so... É verdade. Ai, relaxa. Tava podre. Choveu a noite inteira, hein? Nossa, que bom. Junta com a canhá de novo. Abre o braço direito. Abre o esquerdo. Olha, eu falei tudo o contrário. Tira. Deixa o queixo no chão. Lepa. Respira. Espeça o bumbum. Respira com o queixo no chão. Difícil. De novo, ó. Assopra até tirar a barriga do chão. Ai. Ai, ai. Vai. Não dá pra tirar a barriga. Bom dia, Leilinha. Mantenha aí. Vai. De novo. Ai, relaxou. Ui, graças a Deus. Ai, ai, ai. Vira a cabeça pro lado. Relaxa um pouco. Já virei. Deixa os braços pra baixo. Isso. Tchau. Até amanhã. Troca de ladinho. Isso. Respira um pouco. Assim. Maravilhoso. Juntou de novo um pé no outro. Braço lá em cima. Ai, eu quero abrir. Olha pra cima. Ó. O calcão é grudado, hein? Respira. Assopra. Aperta o bumbum e a barriga. Tirou. Segura lá. Assopra. Vão lá na frente. Lá na frente. Máximo que der. Respira. Assopra. Olha com os olhinhos pra cima também. Respira. Ainda é? Assopra. De novo. Mais uma. É a última. Última. Não consigo nem tirar. ginástica pro olho, gente. Que um dia eu vou ensinar pra vocês. Tem ginástica pra tudo que vocês podem imaginar, tá? Juntou de novo. Sobe só o braço direito. Mentira, não juntou nada. Afasta. Afasta. Só o direito? Só. Não, afasta as duas. Não, braço. Braço só o direito. Vamos olhar pra cima. Vamos respirar. Assoprar. Travei tudo. Tira o braço. Agora tira a perna esquerda. Segura lá. Relaxa aí. Respira. Os outros dois que estão no chão tem que estar relaxadinhos. Ah, mas não fica. Tenta fazer isso. Vai. Respira. Estica bem o braço, como se alguém estivesse puxando. Assopra. Bom dia. Respira. Bom dia. Assopra. E mais uma. Assopra. E a última. Aí, relaxou. Joga o braço pra lá e a cabeça também. Dói aqui embaixo. Dói, dói. É toda essa região que a gente tá trabalhando, tá? É pra doer mesmo. Assim a gente tá trabalhando essa região com o formato de X. Troca de perna e braço. Troca de perna e braço. Esse formato de X faz com que a coluna se alinhe. Faz com que a coluna se... Que fique extensa. Segura lá. Joga lá. Vem fazer, tá? Braço esquerdo lá na frente. Já não sobe, não. Vamos lá. Braço esquerdo. Respira fundo. Respira fundo. Assopra. Tirou? Tira a perna direita agora. Segura lá. Olha pra cima. Respira. Respira. E assopra. É, assopra. De novo. De novo. De novo. Concentra no movimento. Estica. Relaxou. Ui, que beleza. Ficou embaixo. Os braços lá embaixo. Dona Sebastiana. Isso. Tá botando envolvido. Troca de lado. Vocês estão sentindo uma pressão aqui nas costas? Não, imagina. Não, não tem nada. Nada. Aí volta. Por que que eu estou trabalhando aqui? Para descongestionar a coluna. Ah, como que fica congestionada? Ela fica dura. Ela fica dura. Ela fica com estalos. Tá? E fortalecer esse músculo faz a coluna alinhar, que eu chamo de músculos pilares. Último movimento desse de chão. Ainda? Abre igual uma estrelinha. Isso. Deixa assim, diagonal. E a estrelinha é estrelinha. Isso. Abre a perna lá embaixo, abre os braços aqui. Ah, quer ver subir agora. Exato. Respirou. Assoprou. Travou o bumbum. Apertou a barriga. Tirou o braço. Tirou a perna. Respira. Jesus. Não dá. Assopra. Dá sim. Segura aí. Respira. Não estou. É para respirar. Eu não tive nem do calma. Isso. Força. Vai. Respira. Força. Só mais três. Tá formigando a perna. Deixa formigar. E o último. Devagarinho. Desceu. Afe Maria, que beleza. Ó, vem colhendo os braços aqui de ladinho assim, ó. Vem colhidinho. Enfia embaixo da barriga. Vamos começar a relaxar a coluna. Ó, pezinho no chão. Empurra o chão com a força do braço. Segurou aqui. Aí, fica assim. Respira. Assopra. Apoia uma mão aqui, a outra aqui. Põe a cabeça no meio. E alonga um pouco. Joga pra frente. Assim. Presta atenção no movimento aqui de novo, ó. Só olha, não faz não. Tem erro aí que eu tô vendo. Põe aqui, onde é a moleira. E empurra. Vai alongar aqui, tá? O escoço já tá cansado. Ou faz mais próximo assim. Vai, empurra. Pode virar a cambalhota? É quase uma cambalhota. E é tão boa. Vai passar já já. Não, hein. Só que eu me quebro o todo. Aí, volta. Desce até encostar o joelhinho ou o calcanhar no bumbum. Nós estamos relaxando a coluna, tá? Joga o braço lá na frente. Repara o seu comentário. Deixa até. Respira. Assopra. De novo, inspira. Assopra. Mais uma. Assopra. Muito bem. Subiu. Segura aqui. Joelhinho grudadinho no outro, ó. Respira, abre. Assopra. Puxa e encolhe, ó. De novo, vai. Puxa. Mais uma. Puxa. Muito bem. Pra relaxar um pouco mais, alonga lá na frente. Só pra querer encostar os cotovelos, as axilas no chão. E o queixo também. Aí. Respira. Assopra. De novo. Assopra. Mais uma. Assopra. Muito bem. Subiu. Presta atenção, ó. Vai descer o quadril só de... Ó, tô caindo pro lado, assim, ó. Cai pro lado. Deixa o ombro abaixar. Vai sentir alongar bem aqui do lado. Relaxa assim mesmo. Pode pôr até a mão assim. Mentira. Pode, ó. Fazer uma pose. É. Tá? Aí, troca de lado. Vai o outro. Segura. Ai, que beleza. Só que eu vejo. Esses pedregulhos no joelho, é uma designa. É. Segura. Segura. Muito bom. Olha só. Estou assim, hein? Um pezinho aqui. Um pezinho aqui. Aperta o bumbum. Tira. Segura. Põe o ombro pra trás. Olha pra cima. Aperta o bumbum. Respira. Assopra. De novo. Se não apertar o bumbum, vai mexer na coluna. Força. Tremeu muito. Ui. Vai tremer mesmo. Vai. Sim. Apoia o gelinho. Relaxou. Relaxou. Muito bom. Respira. Melhor pedaço. Assopra. Respira. E assopra. Vamos esquecer um pouco da coluna e vamos pro quadril. Olha só. Pode subir o braço direito ou esquerdo. Vira. De ladinho. A história de virar é que eu fiz. Certo? Deixa eu ver se eu não vou bater em nada, não. Nós vamos fazer um que vocês já conhecem. Ah, eu queria estar aí no sol. Ah, não pode vir. Sol tá uma delícia. Ó, eu vou mostrar primeiro, tá? São, ó, bracinho. Esse braço. Lá na frente, esticadinho. Essa é a linha certa de postura, tá? Mão bem aberta. Desce mais esse braço que tá em cima, Rosinha. Desce, desce. Sim, não entendi. Esse que tá em cima, vai lá pra baixo. Aí, põe no chão. Aí. Tá bom. Tá? Ó, nós vamos fazer oito chutes aqui. Ai, nossa, que isso gelado? Era uma folha. Oito, ai que nojo. Oito chutes aqui. Nada, é sorte. Tá? É verdade. Depois vai descer. Jesus. Tudo paradinho. E depois vai voltar. Ai. Certo? Não pode tirar as mãos dos lugares que estão aqui, tá? Pezinho de baixo, flexionado. Pezinho de cima, estendido. Certo? Ai, flexionado. Estica a perna lá, dona Sebastana. Mas eu não tô vendo o teu infecção. A perna de baixo, estica. As duas esticadas. Estica as duas. Isso. Agora estica o pezinho de cima. E respira. Chutou. Um. Um. Dois. Isso. Pra cima. Três. Isso. Pra cima primeiro. Quatro. Deixa a cabeça no chão. Cinco. Seis. Sete. Olha a respiração. Oito. Chutou pra frente. Um. Sem mexer, quadril. Dois. Prende tudo. Três. Chutou. Assopra. Respira. Sopra. Respira. Assopra. Mexe tudo aqui. Mexe mesmo. Vai. Prende a barriga. Não pode soltar a mão do chão se não cai. Sete. Oito. Na sequência aqui, ó. Respira. Assopra. Desce na frente. Quase. E fez a volta. Um. Dois. É tudo pra ciático. Três. Força. Quatro. Vamos rodar. Essa é difícil. Cinco. Respira. Assopra. Inspira. Assopra. Inspira. Assopra. E o último. Inspira. Assopra. Parou. Vem pra finalizar. E chutou. Um. Rodou. Dois. Prende a barriga. Três. Esse é o pior. Vai. Quatro. Assopra. Respira. Assopra. Respira. Assopra. Vai pegar cintura, bumbum, quadril. Ciático. Ciático. Vai alongar bastante. Só mais duas. Uma. E duas. Maravilhoso. Pelo amarelo. Virou. Do outro lado. Do outro lado. Boa. Boa. Espera esse pulmão ruim, né? Nossa, ele está bravo. Não, tirou. Não, gente. Esse ano a gente tem que treinar. É. Olha o braço lá na frente. Tem que emagrecer. Eu que ouvi do ponto. Apece. O ouvidos dele é de tuberculoso. E respira primeiro. Assopra, chuta. Um. Agora não. Dois. Ai, está bem. Três. Do quatro. Quatro. Nossa, está vermelho. Cinco. Nossa senhora. Está vendo mais que o outro. Está vendo mais que o outro. Sete. E oito. Chutou na frente. Assopra. Um. Eu fiz a receita, você vai pegar a porta ao médico. Vamos lá para a Renata. Três. Quatro. Seu amor. Está feliz, você vai chegar. Hã? Quatro. Seis. Dois. Agora esse aqui me fez. Oito. Vamos subir. E subiu. Voltou. Dois. Viu o seu esteto, professor? Seis. Dois. Quatro. Dois. Cinco. Nossa, mãe, dói muito corpo. Dói mesmo. Ai, a perna. Se atica inteirinho. Nove. Sete. Seu dois. E oito. Agora vai voltar. Ui. Ficou com a vogôrinha para sair. 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 Ficou com a vogôrinha. Quatro. Cuidado. Ficou com a vogôrinha. Cinco. Deu comigo. Seis. Sete. Vou descer lá no mercado da Lapa para subir. E a perna. Ficou com a perna. Relaxa. Pena na pele. Coração, dona Célia. Ô, dona Célia. Não, dona Célia não tá, dona. Por isso que é a noite. Maravilhoso. Maravilhoso. Vamos para o hipopressivo. O hipopressivo. Isso. Lembrando o seguinte, gente. Namastá. O hipopressivo é uma aula que a gente não pode fazer com a barriga cheia. Então. Dá não? Mas agora dá. Dá porque o que a gente já fez, meu amor? Tigeriu o que tem aqui. Eu não vou acumular dois de um pãozinho. Olha. Vamos dar uma descansadinha só. Espera aí. Deixa eu falar uma coisa rápida do hipopressivo. O hipopressivo, imagina que vocês vão ter um soluço. Um soluço um pouco mais extenso, tá? Não vai dar pra prender. Esse soluço, a gente vai segurar no máximo até oito segundos, tá? Não pode perder o oxigênio do cérebro e desmaiar mesmo. Vamos começar com a mãozinha aqui. Nós vamos fazer três respirações grandes e na última faz a puxada, tá? Fazer várias posturas hoje. Respira fundo. Mãozinha no quadril. Respirou. Assoprou. De novo. Inspirou. Assoprou. Mais uma. Só mais um pouco. Inspira. Assopra. Na próxima, vai. Respira. Assoprou. Puxou. Puxa. Respira. Assopra. De novo. Inspira. Nessas vezes, a gente só vai fazer a puxada, tá? Continua respirando que eu quero falar isso. Nas outras duas, vocês vão fazer uma pressão no chão com os cotovelos, quando o abdômen estiver repuxado para dentro. Quando estiver em supressão. Isso chama-se supressão, tá? Então, estou com a mão aqui. Não vai forçar a mão aqui. Vai forçar o cotovelo, mas vai deixar a mão relaxada. Vocês vão sentir uma diferença na puxada. Na terceira, vai forçar o cotovelo e mãos, tá? E o ombro também. Tudo vai forçar junto. Então, nessa aqui, só o cotovelo. Vai. Respira. Assopra. Mais uma só. Nessa próxima, vai. Foi. Força o cotovelo. Respirou. Não sei se vocês perceberam, quando força o cotovelo, abre mais, tá? Agora a gente vai forçar o cotovelo, os ombros e mãos, tá? Vamos lá. Respira. Assopra. Mais uma. Respira. Assopra. De novo. Inspira. E assopra. Vai agora. Forçou. Respirou. Assoprou. De novo. Borboleta. Mão na perna. Respira. Mesma coisa. Vai respirar. Assoprar. Não vai forçar nada. Tá? Não. Mão na perna. Se não der pra ser no joelho, mão aqui. Tá? Mas de preferência, braço esticado. Certo? Estica o braço e põe na perna. Não importa onde vai pegar. Porque depois que vocês vão entender o porquê. Deixa a mão na perna. Respira. Assopra. Se você quiser. Mais uma. Inspira. Assopra. De novo. Inspira. Assopra. Faz a supressão. Vai. 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 Respirou. Assoprou. Respirou. Agora, nessa, nós vamos fazer o seguinte. A gente vai respirar, assoprar e forçar só a mão direita. Ah, tá bom. Eu sou. Enquanto tiver com a supressão, tá? Só a mão direita. Depois vai fazer só a mão esquerda. Depois vai fazer as duas, tá? Vocês vão sentir que o abdômen vai andar para um lado. Respira. Assopra. Meu sopro está acabando. De novo. Assopra. Só mais uma. Nesse bairro. Fez a supressão. Força a mão direita. Respirou. Assoprou. De novo. Respirou. Assoprou. E vai na mão esquerda agora. Respirou. Assoprou e vai. Respirou. Assoprou. Vai. As duas mãos vão forçar agora, hein? Respirou. Assoprou. Mais uma. Assoprou. Foi. Muito bom. Virou de quatro apoios. Segura aqui comigo. Essa história de guirar já vai. Vai já de pebre, vai fazer dois de pé e vai terminar, tá? Já cansei de tanto assoprar. Essa questão de assoprar e voltar aumenta os alvéolos do pulmão. Compraca. É porque ele come comida muito seca. Tá preso. Mas o pessoal do norte, nordeste, come muita farinha, muita farofa, acontece isso. E o abdominal supressivo, ele espreme tanto que ele é como se vocês estivessem fazendo confeito de bolo. Vai dar uma cruzada. Exatamente. Vai uma confeitada e desce. Corta tudo. Muita, muita. Ai, que vontade de fazer isso. Posiciona. Abre, ó. Joelho na direção do quadril, tá? Peraí, deixa eu me virar assim, para o pessoal entender aí em casa também. Aqui. Certo? E mão na direção também do quadril. O que que nós vamos fazer? Respirar, assoprar e puxar, que vai ser mais difícil, tá? Vai, respira. Assopra. De novo. Assopra. Mais uma. Assopra. Puxa. Respira. Assopra. De novo. Deixa eu mexer, ó. A sua barriguinha é uma olhada, a sua barriguinha. Sopra. De novo, vai. Assopra. E agora, quando a gente fizer, a gente vai abrir o quadril também, tá? Respira. Assopra. Foi. Acabou o som. Muito bom. Respirou. Assoprou. Subiu. Mesma coisa, ó. A mãozinha aqui. Vai respirar. Assoprar. De novo, ó. Não tem mais nada para assoprar. Mais uma. Vai puxar. Pensei que ia ser moleza. Puxou. Respira. Assopra. De novo, ó. Enche mesmo a barriga. Mais uma. Vai agora. Puxou. Aê, muito bem. Vamos ficar de pé. Põe o pezinho, põe o outro. Segura. Fica aí embaixo um pouquinho. Graças a Deus que nós já vamos levantar. Segura aqui. Ó. Essa posição. Nós vamos fazer a supressão sem apertar os braços primeiro. Primeiro vai só fazer. Depois vai fazer apertar um lado. Depois vai fazer apertar o outro. Depois vai fazer apertar os dois. Tá? Primeiro sem apertar. Vai. Respira. Assopra. De novo. Vai. Já veio de suco. Eu tenho que ter acabado de suco. E nessa. Atenção. Puxou. Respirou. A sua porra. De novo. Agora vai apertar só a mão direita, tá? Respira. Atenção. Vai. Respirou. Viu como vai para um lado? Sopra. De novo. Mão esquerda, tá? Nessa não. Agora. Foi. Puxou. Ai, a barriga da gente não murcha. Respirou. Agora vai as duas. De novo. Vocês vão ver que o abdômen vai para frente, tá? Mais uma. Ainda não. Agora. Nunca soprei tanto. Muito bom. Soprou. Nunca soprei tanto. Respira. Sopra. Joga para um lado. Ai, meu Deus. Assopra. Joga para o outro. Assopra. Abre. Assoprou. E respirou. Namastê. É isso aí, gente. Olha, hoje foi a aula mais técnica que eu dei para vocês. Foi essa. Agora, hoje eu sofri de um ano em vez. Essa é uma. Vocês vão sentir umas dores diferentes. Eu espero que eu vou sentir melhor hoje. Vai sentir aqui. É. Vai sentir lá dentro. Eu espero que eu tenha sido melhor hoje. vísceras hoje. Hoje foi uma ginástica para as vísceras. Para o estômago, para o intestino grosso, intestino delgado. Para tudo. Até para o meu útero eu mexi, gente. Foi tanta ginástica que até o útero... Melhorou? Melhorou. Eu falei. Eu falo. É isso aí. Gente, olha, eu sei que eu não estou mandando recadinhos para vocês. É que está uma correrinha tão grande. Viu? Por isso que eu não estou mandando recado para ninguém. Mas nesse final de semana eu vou gravar uns recadinhos bem gostosinhos para vocês. Vou responder algumas perguntas. Adoro as perguntas que vocês têm feito. Tá? Aproveito e já arrumo o meu cabelo aqui. Gente. Beijo. Muito bom. Acessa lá, gente. Compre o champuzinho aqui, ó. É um champuzinho mágico. Tá? Tchau, meu amor. É a costela. Mas você de encostar... Pode ser um mau jeito de dormida. É um mau jeito de fazer tricô, né? Tricô, principalmente. Ficar sentado o tempo todo. Será que pode coger? Pode. Pode. Vai. Vai bastante. E aí, como é que está esse joelhinho? Deixa eu te ensinar um negócio. Eu faço, tá? No meu. Eu já tenho até meus moldes em casa. Moldes de carne moída. Você compra uma carne moída bem gordurosa. Bem gordurosa mesmo. E bem baratinha. Bem baratinha mesmo, aquela de terceira. Aí você pega, põe dentro de um saquinho, tira todo o ar do saquinho. Ela tem que ser mais ou menos isso. Faz o molde todo do seu joelhinho. Assim, numa posição sentada. Faz o molde do joelho, coloca no congelador e deixa lá. Aí você vai usar os 30 minutos aqui. 10 minutos, tira. 10 minutos, tira. Por que a carne moída? Porque ela fica congelada por 30 minutos. Ela mantém a criogenia por 30 minutos. Isso é o que acabou. Aqui, ó, duas coisas que diminuíram as minhas dores. Ou zeraram praticamente. O kefir, que é o soro que eu tomo. Mas quem não tem acesso a isso, gelo. Só que tem que ser 30 minutos. Os primeiros 10 minutos são assim de você gritar de dor. Você tem que deixar. Você vai achar que tá queimando a pele. Você vai achar que tá te rasgando a tua alma. Porque dói mesmo. Mas é aí que tá gerando um anti-inflamatório. Aí que tá acontecendo um monte de coisas. 30 minutos. 30 minutos. 10, tira 3. Deixa 10. O segundo 10 que você coloca, você pode enfiar uma faca aqui no teu joelho. Você vai sentir mais nada. É sério. Fica tão anestesiado o negócio que para de doer. Se vocês têm que fazer isso em casa, vocês têm que fazer isso. É a melhor coisa. Tchau, gente. Bom dia. Olha, eu trouxe umas carteirinhas, mas tá tudo ali. Amanhã. É pra fazer com o chão. Amanhã não. Amanhã nós vamos só dançar. Amanhã eu quero dançar. Aí você pode mudar de vez. Tá aí, tá na ordem, Alaíde. Não, não vou mudar. Ah, eu juro que eu não vou mudar de ideia. Beijo pra vocês, tá? Muito bom. Me conserta. Você quer que eu te consente? Eu quero. Eu sento na minha cabeça. Pera aí que eu já tô indo aí. Pera aí, Alaíde. Deixa eu ver se você... Eu acho que eu já achei. Já achou? É a sua. Depois você cola de novo, meu amor. Gente, me... Coloca, coloca. Pergunte uma coisa. Pergunte. A nota de tal tá com você. Não tá. Você disse que ia dar comigo, não tá. Não, eles mandam por e-mail. Ah, tá. É por e-mail. Me faz uma gentileza. A gente deu teu e-mail lá ou não? Lá? Não, né? Lá? Lá, não, né? Menina. Mas eu vou achar. Eu vou procurar. Tá bom. E a gente fez ainda a coisa estendida. Não, é? O que é que eles tão querendo mais? Oi, amor. Ó, um beijo. Um beijo. Esqueci. Agora não. Chega. Beijo, bom dia, boa tarde. Depois eu converso com vocês. Eu vou fazer um vídeo exclusivo só de conversa. Tchau, meu amor. Obrigada. Até mais tarde. Até mais tarde. Meu Deus. Beijo, bom dia pra vocês. Gente, olha. A dona Sebastiana trouxe, ó. Ai, que... Ai, que... Gente, o que é isso? A dona Sebastiana? Não sei como chama, sabe? Teve uma pessoa que disse que é Jasmine. Será que isso é Jasmine? Ó, se alguém souber o que é isso aí no canal, por favor, me ajuda. Tá? Me fala. Ela tá ali, aquela árvore, bem ali, ó. Gente, olha como é gostosa a nossa praça, ó. Eu não fiz um tour com vocês ainda aqui na praça. Olha que delícia. Quando tá tudo cortadinho, bonitinho. Não é, dona Sebastiana? Ah, é tão bom. Bom, eu decidi que eu vou adotar essa parte aqui pra gente. Aquilo que eu falei. Eu sei, dona Sebastiana, que é a prefeitura que tem que fazer. Mas a gente não tem mais como esperar. Não é? Vamos fazer a gente. Ela que solta o perfume pra gente. Tchau, Maia. Tchau. Dona Sebastiana é minha mãe, minha amiga, tá? Obrigada. Ai, minha doçurinha. Vai, essa ela vai levar pra casa, é? Vai perfumar a casa. Gente, eu quero saber que planta é essa. E mais uma vez agradecer vocês muito, muito, tá? Muito mesmo. Beijocas de novo. Boa.